Aí galera, tô aqui de novo, Jésio Cigano das lojas Caso Cigano e hoje eu tô muito louco, tô doidão, tô abaixando o preço de tudo. O que que aconteceu? Fiz uma grande oferta, uma grande promoção de Oxford, fiz uma negociação com o meu fornecedor e consegui um preço só da hora pra você, porque hoje eu tô muito louco, tô baixando o preço de tudo. Conjunto de Oxford, esse aqui que eu tô usando, tecido de primeira costura, de primeira coisa chique, linda. Aqui ó, conjunto de Oxford, bata mais calça, bata e calça, duas peças, estava R$ 79,90, agora R$ 34,90. E você que tá me assistindo pelo WhatsApp, pelo Facebook, da onde for, você liga pra mim e fala, Cigano, eu te vi lá, eu te vi, tô então muito louco. Vou fazer R$ 29,90, R$ 29,90 pra acabar logo com tudo que eu tenho aqui. Chegaram mais de 500 peças, tô te esperando. Conjunto de Oxford masculino. Mais, vem aqui comigo. Olha isso daqui ó, ó, 500 peças aqui. Ó meus modelos terceiros da escada, cuidado pra não tropeçar, porque a promoção é toidona e eu tô muito louco. Conjunto de Oxford feminino. Bata mais saia, rodada com acabamento, não é com overlock não, acabamento. Coisa boa, fina, coisa de axé. R$ 34,90. Cigano, te vi lá no Facebook, te vi no YouTube, te vi aonde for. R$ 29,90, isso? Tô muito louco. R$ 29,90. Barato demais. E tem qualidade. Não é coisa vagabunda não. Costura boa, tecido bom, coisa boa. E não acabou por aí. Mas aí, tá caindo todos os preços. Olha isso daqui. Mais de 500 peças. Pano de cabeça de Oxford também. Tecido bom, costura boa. Show de bola de R$ 19,90 por R$ 9,90. R$ 19,90? R$ 9,90. Só aqui, nas lojas Casa do Cigano, a maior e melhor loja de um bando e candomblé do planeta. Do planeta. Vem 011-2649-2065, 011-2649-2065 ou www.casadocigano.com.br Vem, vem, vem que tá barato e eu tô muito louco. Vem, vem comprar. Axé, Axé.